Já está quase tudo pronto para expor Rio Preto. Os últimos preparativos como montagem de estrutura e limpeza do local estão sendo feitos. A exposição deve movimentar toda a região nesses cinco dias. O local já está quase pronto para receber os visitantes. Estruturas sendo finalizadas e a limpeza dos espaços a todo vapor. Nós estamos deixando o recinto em condições excelentes, tanto na parte de limpeza como na parte estrutural. A limpeza mais drástica foi feita ontem e hoje e agora até o final, até o domingo, nós vamos só dando a manutenção. Limpeza de guias e sarjetas, que fique bem limpinho para o público poder visitar e ficar muito satisfeito com toda a parte organizacional do evento. A maioria dos animais já chegou no recinto de exposições de Rio Preto. Serão mais de 1.100 de 11 raças diferentes. E eles recebem tratamento especial, além de serem tratados por veterinários. Todo animal que chega é conferido a guia de trânsito animal, com seus respectivos exames negativos de brucelose, tuberculose para os bovinos e para os equinos, a anima infecciosa, equina e o mormo. Aí eles adentram ao recinto e já vão cada um para o seu estande, para a sua baia, onde fica sobre os cuidados tanto dos veterinários que estão trabalhando aqui, como dos tratadores. A exposição agropecuária de Rio Preto tem um foco mais direcionado este ano. Está voltada mais para a parte técnica e com foco nos negócios. Cerca de 60 empresas vão expor os seus produtos no evento. Além de exposição de animais, leilões e outras atrações. A geração de empregos deve ficar em torno de mil pessoas, antes e durante os cinco dias de expô. Empregos diretos e indiretos. Além de toda a estrutura para os expositores, quem visitar a expô este ano, que começa amanhã, vai poder contar com parque de diversão, praça de alimentação e muito entretenimento. Um evento para toda a família. É muito positivo a nossa expectativa. Nós estamos aguardando. É um evento que tem custo zero para as pessoas que vêm visitar. É a entrada franca, né? Então a gente está com muita expectativa que muitas pessoas vêm visitar, tanto de Rio Preto como região. A abertura oficial da Expo Rio Preto é amanhã a partir das 11 da manhã no recinto de exposições. A festa vai até o próximo domingo, dia 15. A entrada, como dissemos, é de graça.